Jete deus na sua vida, cheguei aqui em casa, as minhas já estão tudo comendo sopa, graças a Deus Eu também estou aqui com minha sopinha deliciosa, acabei de chegar e graças a Deus Tá boa Heloisa a sopa? Tá boa, tá boa Jamara a sopa? Tá muito boa, graças a Deus E é isso aí Marcílio, que Deus abençoe sua vida Que Deus abençoe sua vida Tremendamente, pôs uns gestos desses de amor Ao próximo, não é qualquer um que faz não Sou voluntário desse projeto E agradeço muito a Deus por ele ter colocado essa vontade no seu coração Marcílio Pra ajudar as famílias carentes daqui do nosso município, né? Que precisa muito, necessita muito de uma ajuda E é isso aí Marcílio Vamos na luta que a gente vai vencer E vamos fazer muitas famílias felizes Falou? Um abraço E aí